E aí galera massa, duas notícias sobre o Luciano Zafi, graças a Deus notícias boas, beleza? Luciano Zafi grava um vídeo emocionante após a saída do coma e em seguida tem outro vídeo dele se alimentando mas antes galera eu vou pedir pra vocês que não é inscrito aqui no canal se inscreva, comenta, deixa o like, isso fortalece o canal demais, beleza gente? Então vamos pro vídeo Gente, eu só vou fazer esse vídeo, enfim, pra mostrar que eu tô vivo pra a Galicia Muito bom Tô pela primeira vez, tô comendo, tô pela primeira vez em uma semana, né amor? Uma semana Tchau 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 Tchau